Agora a gente vai ver um tiro que saiu pela culatra. O Departamento de Polícia de Nova Iorque criou uma campanha positiva no Twitter para tentar melhorar a imagem da instituição. Mas o resultado não foi bem o que eles estavam esperando. A proposta era um convite para que moradores de Nova Iorque publicassem fotos amigáveis com policiais, com a hashtag MyNYPD, meu Departamento de Polícia de Nova Iorque, na sigla em inglês. Mas as redes sociais viraram uma avalanche de imagens de policiais fardados usando a força. Muitas tiradas durante manifestações. Este internauta postou a foto com a legenda Você pode não saber, mas a polícia de Nova Iorque te ajuda com o pescoço travado. Esta outra jovem escreve A polícia de Nova Iorque achou melhor prender 700 de nós por andar sobre uma ponte do que um banqueiro por cometer fraudes de milhões. A adesão foi tão grande que a campanha, agora negativa, se espalhou para outras cidades americanas, como Los Angeles e Chicago. Em dois dias, a hashtag foi usada mais de 120 mil vezes no Twitter.